Música Que nos enche de orgulho e de amor Quando a pátria gentil de Irassema E seus filhos cativos livrar Tu tiveste esta glória suprema De o primeiro grilhão rebentar E teu solo cegueu sobraceiro Um punhado invencível de heróis Desprendendo este brado altaneiro Não queremos escravos entre nós Este gesto sublime e imponente Noutros peitos a chama ativou A senzala fugiu de repente O mastiro em prazer se tornou Nossa aurora num vasto horizonte Protetor em fagueira surgiu Na cidade, na aldeia e no norte Puda em flores e em festas sorri Saura, ó pátria, torrão adorado Que os escravos fizestes em mim É lembrando teu belo passado Temos hoje mais fé no povo É lembrando teu belo passado Temos hoje mais fé no povo Temos hoje mais fé no povo